Agora eu vou chamar aqui uma amiga nossa, Fernanda Abreu! Te amo, te amo, te amo, te amo, amou queridos! Eu sei que essas noites você está caminhando sozinho De madrugada com a mão do povo na rua E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estiver Na sua Aí finalmente você encontra o bro Que felicidade Você convida ela pra ser Ah, muito obrigada Garçom, uma cerveja Só tem chope Desce dois Desce mais Amor, pede uma porção de batata frita Ok, você penseu Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Todo mundo dizia que a gente se parecia Eu sou de tal coisa e coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal, um casal sensacional Você não soube me amar 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 Como estudar ali, a tudo divina era maravilhoso Até debaixo d'água o nosso amor era mais gostoso Pra que de repente a gente enlouqueceu Aí eu dizia, caralho, aí eu dizia, caralho Você não soube me amar Diz, diz, diz Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Foi besteira usar essa tática Dessa maneira assim dramática O nosso amor era uma orquestra sinfônica E o nosso beijo uma bomba atômica Você não soube me amar 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 Mais um, mais um Você não sobe minha alma 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 All the way you do Oh, my God Oh, my God Oh, my God Obrigada Evandro, valeu Tarekão, aí Blitz, boa sorte, boa sorte, muito sucesso, valeu. Obrigada Evandro, valeu Tarekão.